Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, com o anúncio de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, autorizou o início das obras de reconstrução da BR-319, rodovia que liga por terra ou Amazonas ao resto do Brasil via Rondônia. Muitas postagens têm sido feitas por políticos que se autodenominam responsáveis em ter convencido o presidente Jair Bolsonaro nessa importante decisão. Para rebater tudo isso, o advogado e presidente da Associação dos Amigos da BR-319, André Marcílio, gravou um vídeo. Vamos acompanhar. Fala, pessoal. Estou aqui, ó. O outdoor que a gente colocou aqui na estrada dos franceses, na Avenida do Desembargador João Machado, isolamento nunca mais, BR-319. Eu sou o André, presidente da Associação dos Amigos e Defensores da BR-319 e a gente está vendo o nosso sonho se concretizar. Agradecer ao presidente Bolsonaro, ao ministro Tarciso, pelo seu empenho em acabar com essa novela que é a BR-319. E dar um aviso aos políticos que estão anunciando que as obras vão começar esse ano da repavimentação do trecho do meio. Para de soltar fake news. A manutenção não é repavimentação. Primeiro conhece a BR-319 antes de falar alguma coisa. Somos todos BR-319. Para mais detalhes sobre a obra da Rodovia Interestadual BR-319, você clica no link abaixo. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho